Música Olá, no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer dois instrumentos musicais usando duas garrafas pés. Então preste atenção no vídeo e assista até o final para aprender. Já se inscreve no canal para não perder nada por aqui, ative o sininho e clique em gostei para ajudar o canal. Você vai precisar de duas garrafinhas pés, estou usando garrafinha de refrigerante, você vai precisar de uma faca, durex colorido e tinta de sua preferência, tesoura, bexiga e um pincel. Tire as tampas da garrafinha e corte a garrafa ao meio com a faca e termine com uma tesoura. Tire as rebabas e depois corte um pouco mais a outra. Música 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 Enfeite o coquinho com o durex para dar um acabamento mais bonito. Com o pincel e tinta de sua preferência, pinte o coquinho por dentro e por fora. Eu pintei de marrom para parecer mais com o coco e é só deixar secar. Música Música Pegue então a outra parte que cortamos e corte tirinhas. Quanto mais finas, melhor o som. Use a bexiga depois para enfeitar. Música 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 Pinte o seu instrumento sambinha como quiser. Eu pintei assim, eu pintei assim, uma cor sim, outra cor não, para ficar mais divertido e deixe secar. Música 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 Se você gostou desses instrumentos musicais super fácil de fazer, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nada por aqui e, lógico, deixe um like para ajudar o nosso canal. Música 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 Música